E nesta sexta-feira acontece a abertura oficial da colheita de milho em Goiás. Olá, meu nome é Monique Lima, sou produtora rural aqui no município de Rio Verde, Goiás. E é com muita alegria que eu e a minha família convidamos vocês, famílias de produtores rurais, para virem participar do evento da APROSOJA, dia 24 de junho, a abertura estadual da colheita do milho. O evento contará com um painel onde discutiremos o problema da cigarrinha no milho, faremos também uma colheita ao vivo do milho e discutiremos o cenário político e econômico do nosso país. Venha participar com a gente!